Música 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 Alô HB, beleza? Aqui estamos no Miniprax Para jogar um Speed Builder E vamos ver que a gente serve um aqui não Vamos ver que a gente ganha vai Vamos começar aqui o jogo e vamos que vamos A gente é o nosso online 3 é bom dar like Vamos que vamos Vamos começar aqui Vamos ver se a gente consegue errar então vamos ver aqui Opa Fica parado É isso, vamos ver como é que faz isso aqui Marquinha feliz Deixa eu ver aqui O último livro Ai cara, a gente não é aqui Aqui Pular um Não, tá errado Acho que é pular dois Tá errado isso aqui, cara Ai não lembro Vai assim mesmo Ai não fiz errado Vai que eu Não, não, não Não, carai É assim Ah moleque Ah moleque Eu acertei Ah moleque perfect mash Ai coisa linda Vamos Vamos ver se alguém errou aqui né Acho que errou né o que certinho que estava fazendo errado aí 100% conseguiu sempre certo que o cara vai sair a fazer rápido coitado tchau cara tchau você aí é uma segunda fase não vou saber se foi esse aqui não é preto ah não lembro é esse mesmo esse lasc não lembro esse preto não taca os peitinhos aqui não lembro sequência mas é que eu vou perder que eu não lembro sequência não não lembro sequência eu sei que não é assim mas tá valendo ai vamos ver quantos 40% eu fiz você vai dar merda eu vou ser eliminado ai caramba vamos ver nossa meu tá nossa meu tá feio acho que meu tá o pior que é né a 40% aí teve aqui por aqui ó hoje ainda bem quase que a gente perdeu aí pessoal nossa cara geleia agora hein pra você vergonha ai que bonitinho eita ai vamos ver nossa esse acaba com a vida mesmo essa porta é aqui essa é aqui essa aqui ó tá aqui no chão olha só não dá a moleque a bateu errado em você pode ter uma nu sei a mais que fica assim eu vou ver se nem vai conseguir passar eu acho que eu errei mesmo não lembro mas vai ser mais vamos ver a gente fez vamos ver quantos porcento ele fez ó 85% ó vamos ver como que as portas a primeira era a porta escura eu fiz é uma N, N o meu presente são 3 de altura foi aqui já foi aqui 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 2 aqui acho que tem assim acho que vai dar merda caramba não vou conseguir fazer aaaah não vai não fiz errado tive que usar caraca acho que eu vou sair 1,93% nossa nossa já consegui já ae ó pessoal já estamos aqui entre os quarto finalistas estamos no quarto final já vamos conseguir passar acho que é fácil aqui ó aqui 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 ah não 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 aqui 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 esse aqui, se não me engano não é isso, olha o que é esse aqui, não, caraca acho que era esse, não lembro, ah eu fiz no vídeo de transpirão de novo, eu fiz uma coisa errada, o que estava subindo um bloco, não estava certo, deve ter bugado mesmo eita, isso aqui é, bota um bloco de coisa aqui no meio, vamos ver, vai pessoal, vai, vai, vai ganhar, vai filho, vai buga não sai, sai, vem a internet, carrega a internet, sai sai, se não me engano é isso aqui, corre, corre vamos dar tempo, não vai, ah caraca, o cara foi muito rápido, o cara fez mais coisa que eu, 31%, vamos ver se não vai sair, ah pessoal, estamos na fase final, vamos conseguir vamos ver se não tu vai ganhar agora, vamos ver, vai mata aqui, vai, mata aqui, 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 não sei, aqui, aqui, aqui oxe, tá faltando um bloco nessa, aqui, 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 pula, não moleque, boa, caraca, fizemos certinho, nossa, esse é muito difícil, cara, esse eu não sei, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, 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 aqui vai fi, buga não, sai internet, sai, vai internet, buga não, internet do caralho não, não, não vai, ah, caraca, porra, internet lixo nossa, perdeu esse pessoal, então foi isso aí, olha, quase conseguimos ganhar, nossa, fica um segundo, quase, nossa, internet ajudasse nós também, a gente ia ganhar, não é mais, internet é ruim, coisa que ele é, isso que dá lag, então pessoal, se você gostou desse lag favorito aí, comente aí, se eu posso fazer mais esse vídeo assim, esse minigame aqui no canal, que é um minigame muito legal, eu gosto de jogar ele, eu jogo de vez em quando assim, legal, então pessoal, falou e até a próxima.